O Brasil se livrou do PPI, rapaz. Você conhece essa sigla, né? Se não conhece, já pagou por ela. Preço de paridade de importação. O rolo aí era o seguinte, era só fingir que a gasolina era importada e aí cobrar por ela, na prática, em dólar. Isso aí acabou. Antes tarde do que nunca, né? O fim da política de paridade de importação para os preços do diesel e da gasolina. O PPI, preço de paridade de importação, estabelecido lá no governo do Michel Temer, ficou intocado pelo governo Bolsonaro, que preferiu estabelecer ou culpar pela alta da gasolina o ICMS, os tributos, etc e tal, né? E aí essa solução estrutural, ela não foi nem cogitada no governo Bolsonaro. Várias vezes a gente falou aqui, né? Sobre a necessidade de rever isso e tal, com o próprio Eric, que está aqui do meu lado, né? O tempo passou, nada acontecia. Chegou abril, veio a nova diretoria da Petrobras e agora estamos aí. Celebrando a queda do TPI um mês depois. Anunciou nesta manhã o fim da política de paridade de importação para os preços do diesel e da gasolina. Raquel Landim, nossa analista e âncora aqui da casa, já tinha adiantado que a estatal tomaria essa decisão na vida à prática, o que isso significa? Vou jogar a palavra aqui para o Kleber Rodrigues. É ele quem chega mais ao vivo do Rio de Janeiro. Oi, Kleber. Oi, Elisa. Segundo a Petrobras, mais competitividade para o mercado interno. Viu, Elisa? Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Como você muito bem destacou, essa informação foi antecipada pela nossa analista de economia e âncora da CNN, Raquel Landim. Beleza. Então, na CNN, quando isso aí é noticiado, a preocupação, a primeira coisa é, ah, para a Petrobras, isso significa mais competitividade no mercado interno. Eu quero saber o que isso significa, é para mim, né? Vamos ouvir o Jean-Paul Prats, que é o presidente da Petrobras. É isso? É isso. Está lá ele. Significa levar as nossas vantagens em conta, porém, sem tirar o Brasil do contexto internacional, evidentemente. Então, o Brasil faz parte desse... O fato de estar no Brasil, por exemplo. O fato de eu ter uma refinaria no Brasil, estar aqui, ter boa parte dos meus custos em reais, não pode se comparar com a paridade de importação, que era basicamente uma, como disse o ministro, uma abstração. Era pegar um preço lá fora, colocá-lo aqui dentro, com todos os custos, despesas e relacionamentos, como se ele tivesse sido produzido lá fora, só que na porta da refinaria daqui. Muito bem. Está aí o Jean-Paul Prats, senador pelo PT do Rio Grande do Norte. É um quadro, assim, dos mais citados, quando você fala no setor de energia no Brasil. E aí ele assume a Petrobras, vem a nova diretoria dele em abril, um mês depois cai o PPI, que aqui eu ouso descrever na frente do Eric, como um golpe mesmo, como um golpe. A Petrobras mente para o Brasil que importa tudo, que refina no exterior, embute esses custos e leva essa grana. Agora, a Petrobras mente, opa, aí eu acho que eu já errei, alguém mente em nome da Petrobras. E esse troço durou tempo demais. Durou tempo demais. Eric, está aí. Esperava por essa? Hoje? Como é que estava? Já estava informado, né? Sim, Alvaro. Já tinha notícia que, desde a semana passada, que a Petrobras ia anunciar. Porque qual que era a sequência que a gente estava esperando? Bem, o Lula ganha, 1º de janeiro assume, 27 de janeiro, se não me falha a memória, o Jean Paul Prats vira presidente da Petrobras, mas ainda falta impostar uma nova diretoria, porque estava como um presidente interino, e depois o Conselho de Administração. O Conselho de Administração foi semana passada, semana retrasada. Então, fecha toda a estrutura, todas as mudanças necessárias para poder fazer algum tipo de alteração na política. Por quê? Apesar de a gente ter ouvido tanto o PPI, tanto como se fosse, não seguir o PPI, como se fosse algo que descumprisse a lei, fosse contra a lei, ela não era uma lei, ela era uma política de empresa, uma política da Petrobras. A Petrobras decidiu sozinha, em outubro de 2016, e está decidindo sozinha, novamente, acabar com essa política, mas precisava ter o Conselho de Administração para isso. Então, fechando essa sequência, de vitória do Lula, posse do Jean Paul Prats, e da nova diretoria, e depois do novo Conselho Administrativo, aí possibilitou essa mudança. Então, já era esperado, já tinha notícias na semana passada que haveria, no domingo o próprio Jean Paul Prats falou, e hoje, pela manhã, 8h30 da manhã, a Petrobras anunciou, como um comunicado ao mercado, como ela sempre anuncia, que iria haver alterações na política de preços, e que é essa que apresentou os dois parâmetros que a gente pode discutir aqui. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, viu? A gente está criando um clube, é, para as pessoas que veem o vídeo do Meteoro até o final. Só que é o seguinte, você não pode contar para ninguém que esse clube existe. Aí ele fica sendo exclusivo para quem viu o vídeo desse canal até o fim. Essa é a proposta. Então, conto com você, tá? E aí, você agora escaneia isso aí e entra no grupo, mas só se você quiser. Eu quero um grupo bem difícil de entrar. Aliás, vou começar a mexer o QR Code na tela aqui, para você não conseguir escanear. Isso. Tem que lutar para entrar nesse grupo. Entra lá. Se você mandar um áudio, de repente, seu áudio vira conteúdo aqui, viu? Fique sabendo disso já. Obrigado, gente. Valeu mesmo. Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, está sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita, muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para a fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo, até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali, no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto, aumenta suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você, você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome, fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso. E nós viamos! Fome não tem só a ver com o futuro. Você não cứ dominceu.